Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Vlog Out Super e pra você que ainda não é inscrito no canal mas está acompanhando os Projet Cars aqui do canal. Hoje estou na Automotec e vamos falar de Subaru então corre aqui embaixo, tem um botãozinho pra se inscrever no canal e se gostar do vídeo já dá aquele like, beleza? Bom, vou explicar pra vocês, estou aqui na Automotec porque a Forester não quebrou, porque Subaru, bem cuidado, não quebra. Eu vim aqui fazer, na verdade eu tô adiantando a revisão dos 100 mil quilômetros, esse carro tá com 90 mil quilômetros a gente vai adiantar um pouco essa revisão porque eu já trouxe as peças, o Everton já tinha me falado algumas coisas pra trazer pra essa revisão que é muito importante, ele vai explicar já já aqui pra vocês e aproveitou que daí calhou, eu trouxe umas coisinhas a mais e a gente vai bater um papo aqui. Fala Everton, beleza? Agora a gente não pode, né? É só assim, né? Agora assim, ó galera, pra vocês já acostumarem. Só cotovelo, chutar, qualquer coisa assim, né? Não pode mais, né? Estamos na época da quarentena, então quem puder aí, se cuide nessa época. É, Everton, estamos aqui com a Forester, né? Todo mundo provavelmente começou a assistir o vídeo, ouviu a chamada do vídeo e falou quebrou o Subaru, quebrou, mas Subaru, bem cuidado, não quebra, é verdade isso, né? Dificilmente tá rodando. Exatamente, caso do MRX no canal, certo? É, tá até hoje, né? Tá até rodando, até hoje, tá lá no sul rodando e continua rodando e o Lucas tem vontade de trazer ele de volta se deixar, viu? Coitado. Bom, seguinte, vamos contar pra galera o que que esse carro já tem de upgrade, porque eu já gravei um vídeo pra ficar aqui com você, quem é membro do canal já conhece, foi só pros membros, eles assistiram aquela aula que você deu sobre os upgrades que eu tenho aqui, né? Então eles acabam vendo isso primeiro, obviamente, mas hoje eu vou abrir pra vocês, eu vou falar o que esse carro já tem de upgrade, porque olhando parece uma Forester blindada, mas só que não, né? Tem algumas coisinhas, conta aí, Everton, o que que a gente já fez nesse carro até hoje? Quando você pegou o carro, ele veio pra gente conhecer o histórico dele e tal, então com alguma sugestão já preventiva pra esse tipo de motor no nosso país. O motor é extremamente bom, ele precisa de uma manutenção, a versão turbo mais empimorada, com mais... Mais vezes você visualizar sempre nível de óleo, o básico do básico, o porquê? Essa versão turbo desse motor, ele não vem nada que controla a temperatura do óleo. Então assim, aqui é muito quente, né? Quente... Pode soltar o verbo, senão... É quente pra caramba, e o óleo chega a ferver às vezes, e isso compromete muito do funcionamento desse motor. Então, é... Tipo, esse carro não tem trocador de calor, radiador, de óleo, nada... Esse carro, essa motorização é a mesma que a equipe do WRX, o WRX é igual a esse 2011, assim e tal, é o mesmo motor. Só que na versão WRX e na versão STI, ele já vem com um trocadorzinho de calor, e na Foyster não vem nem com isso. Então a primeira sugestão que nós passamos foi a instalação desse cara que nós instalamos aqui, dá pra ver dentro da grade aí, ó. Olha ali, ó. É, aqui dá pra ver, ó, o sandwich plate aqui, as bandeiras... É, dá pra ver aqui, ó, aqui dá pra ver de um lado... Esse é pro motor, e aí nós instalamos junto um pra transmissão também, ó. Que é esse outro aqui. Esse outro aí. Tá, então o que acontece, galera, ó, se vocês olharem aqui, isso aqui tem esse sandwich plate, que é o que alimenta o radiador de óleo do motor, certo? Do motor, essa parte aqui é motor, e o da transmissão tá ligado direta numa tabulação que vai pra transmissão lá. Que vai pra transmissão, isso daí... Então essa foi a primeira sugestão, porque é o que crucifica o motor Subaru. É o que eu falei já uma vez no vídeo do motor Subaru do Lucas, o pênalti do Subaru é o quê? A mecânica é excelente, a eletrônica também, mas ela pecou no motor EJ na falta de comunicação ou aquisição de dados referente à lubrificação. Então, por exemplo, se você drenar todo o óleo desse motor, se o óleo ferver, se você tiver qualquer problema de lubrificação, ele não te alerta nada, a ingestão não tem nenhuma estratégia de correção. Então aqui, ó, um detalhe que você falou, da outra vez que não tinha, que a turbina tava cheia de óleo aqui... Ah, é verdade, eu falei pro Everton, Everton, acho que minha turbina tá indo pro palco, tinha um pouco de óleo aqui, a gente abriu pra trocar um... É uma mangueira que tinha aqui atrás, né, do turbo, né? Exatamente, daí tinha um pouco de óleo. O carro é original, o turbo é original, tá com lacre ainda, ó, esse carro nunca foi mexido nem em motor, nem em câmbio, é um lacre de fábrica ali ainda. Mas por que acontecia isso nessa situação? O óleo que tava vindo pra cá é que tava esquentando tanto, ele afina, né, demais, passa pro sistema de respiro do motor, daí ele sobe o Blue By, joga pro elétrico e vai pro turbo. Então agora que você instalou, quanto você já rodou? Faz um ano já que você... Já tem um ano que eu tenho esse carro. E... Isso, e anda, né? E anda bem, anda bem, viu? Você vê que tá seco agora. Então por que? O óleo tá trabalhando numa situação mais confortável. Então esse é o ponto primordial, que na verdade é um up necessário pra não ter problema nunca de... No único ponto que não é monitorado pela eletrônica. Exatamente, isso foi na primeira revisão, logo que a gente trouxe, logo que eu comprei o carro, a gente já fez isso meio que de cara, né? Foi logo que eu trouxe o carro. É, as recomendações foram essa e a segunda foi freios, né? Exatamente. Que é que colocou, que agora tá com a roda, mas dá pra... Mas dá pra ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Colocou um freio da versão do WNX, que é bem maior, 310 milímetros. Exatamente. A gente fez um upgrade de freio, além desse carro ser blindado, o Everton já falou que esse freio, ele é eficiente. É, pro uso normal, obviamente, mas carro é blindado, o Everton sabe que de vez em quando ele dá uma aceleradinha no México, o outro não... O pessoal acelera, né? Exatamente. E daí vieram, veio os freios e daí, na verdade eu vim aqui pra fazer os freios e a gente acabou, daí, né? Eu vim aqui, daí tinha uns negócios, a mais... Aí, voltando, né? O primeiro ponto é a lubrificação e o segundo ponto que mata os motores é combustível, gasolina, né? Então esses carros, ele tem um range de correção de até 25% e ele consegue colocar mais combustível e tal. Mas o problema é que gasolina sempre entra em pré-detonação. Se você abrir a portinha, a linha do tanque, ele tá pedindo pra colocar gasolina de 95 octanos, 94 octanos, né? Só que a linha é sempre sem conta. Você coloca comum, mais batizado do que gasolina mesmo. Até pode, mas você às vezes é enganado. Tem demais, tem demais. Então é o seguinte, a sugestão foi conversão para etanol. Então, substituição do kit dos bicos, a bomba. E aí, como eu ia ter pra fazer essa alteração, é necessário, tem que fazer um remap. Aí já entrou um solenoide booster de três vias, que você comprou um green speed. Um green speed. O que que faz isso aqui, Everton? Explica pra galera. A válvula... O carro veio originalmente, já vem com um solenoide booster eletrônico também. Porém, ele vem de duas vias, né? Aí ele controla aqui o que tá vindo na dimissão, no inlet aqui. E a segunda porta, ele distribui a carga, o fechamento da Wastgate, mas é por um T. Então ele controla. Só que pra ser mais fino, teria que ser separado, igual a da green speed aí, por exemplo. E mais outras marcas, né? Sim, mas essa é a mais comum. Não que ela é dedicada ao carro, ela vem com plug, vem com suporte, enfim. Tipo... Em dez minutos tá instalado, né? Isso aqui não é uma adaptação, tá? Não, é o que ela tá presa, tá galera? Isso aqui é tipo, vem o kitzinho pro carro. É dedicado pro carro, né? Bom, só pra galera que tá assistindo o vídeo e quiser saber, clica aqui em cima, dá uma olhada, vocês vão ver o Subaru, o MRX do Lucas, que foi um dos carros mais bem montados da AutoSuper, assim, com certeza. Então dá uma olhada, assiste essa playlist aí, é bem legal, você vai conseguir ver todo o vídeo aí. Tem até um vídeo especial aí de 20 minutos dele, onde mostra toda a montagem do dia que o carro chegou na AutoSuper até o dia que esse carro saiu daqui. Bom, aí eu vim, nesse dia que eu vim aqui pra meio fazer o upgrade de freio, a gente acabou comprando isso aqui, porque o Everton falou da gasolina e um cliente dele tinha os bicos pra vender. É, esse carro tá com os bicos de 1000cc COB, que o cliente, na verdade, é um bichinho que morde, né? O cara, a ideia inicial foi isso, depois ele foi trocar o turbo do carro, né? Aí os bicos de 1000 não atendem mais a demanda de fluxo de um turbo maior, de um big turbo. Ele comprou os bicos de 1700 e aí ele te vendeu esses de novo, não era novinho. Era novo o bico, era novo, tava na caixa, eu dei sorte, né? Porque não é fácil de achar bico pra esses carros aqui no Brasil, assim... Porque também são dedicados, vem pro plug, já vem com aquela parte de baixo certinho. Então não é fácil, aí a gente acabou fazendo essa troca e depois o remap foi feito pelo ACF, porém, a gente nunca mediu. Isso é verdade, a gente nunca mediu e eu vou medir, eu vou fazer mais um vídeo depois desse aqui, galera, prometo pra vocês que eu vou medir esse carro original, né? Original, original não dá pra medir muito mais porque ele foi passado já pro álcool, né? Mas a gente vai tentar deixar ele mais próximo do original e mostrar pra vocês o quanto que ganha de potência aqui nesse remap que o ACF fez. Lembrando que esse carro tem uma limitação do câmbio, né? É, isso que eu ia falar, o interessante da transformação de etanol pra versão turbo, você vê, né? Você pega um Subaru versão turbo, tô tirando essa linha antiga, as centrais deles aceitam o flash, você consegue remapear a própria edição original, tem todo o padrão de segurança do carro, tudo que é relacionado à rede de campo funciona, perfeito, ok. Só que nesse caso aqui, nós fizemos a conversão pra etanol visando mais um lance de segurança, vem mais potência, né? O álcool gosta de subir mais o torque, que seria um veneno pro seu carro. O câmbio desses câmbios automáticos do Subaru aqui pra torque... Exatamente, não aguenta muito, né? Não é good. Mas a gente abusa um pouquinho, né? Um pouquinho pode, né? Um pouquinho, só um pouquinho. É, cara, eu não aconselho. Ó, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó, vamos passar pra um outro ponto aqui já. Esse carro veio a semana passada, que chegou a peça nova agora, né? Por quê? Porque... O câmbio quebrou uma coisa que eu nunca troquei. Exatamente. Quebraram o cabo do seletor por erro de utilização. Erro de uso, exato. Entendeu? Então, assim, se você sobe a mais torque, potência, ainda o cabo foi até legal, né? Eu fiquei impressionado, eu nunca troquei. Mas na hora que eu vi que o cabo zero, original, embalagem, duzentos e poucos reais, completo, né? Eu falei, puta, é barato. Mas o restante é... Pra fazer o câmbio desse carro é um bom dinheiro, é um bom dinheiro. São muitos dinheiros. Então, mas assim, não quero. Mas assim, mas voltando à sua questão, o carro sobe potência. Não pode ser muito astronômico, porque ali vai ser o gargalo e ali é caro pra... Pra arrumar. O carro tem que ser igual você durante todo esse ano teve. Tem que ser um carro confiável. Exato. Todas as manutenções da Forrester... Quando eu comprei esse carro, na verdade foi uma indicação do Everton, na verdade. Eu comprei esse carro de uma indicação dele. E uma coisa que eu jurei é que eu nunca ia meter a mão nesse carro lá na AutoSuper. Todas as manutenções iam acontecer aqui na Automoteca, que ela é especializada em Subaru. Então, ele sabe exatamente todas as coisas, todo detalhezinho, torque de cada coisa e tudo mais. E isso é importante. Por quê? Porque isso vai aumentar a vida útil do seu carro. Certo? Quando você leva lá no Tião, ele às vezes pode ser muito bom naquilo que ele faz e tudo mais. Esse negócio de que motor é motor não é bem assim. A gente sabe que cada carro tem a sua particularidade. E esse carro, às vezes o cara olha aqui e fala, vou tirar o cabeçote pra você. Então, ele olha e cadê o cabeçote, né? Então, ele já... Todos os dois. Exatamente. Não, tem muita gente hoje especializada, assim, em parte de manutenção. Alguns detalhes, eles ficam confinados em muita literatura técnica da montadora, né? Então, a gente tem um histórico com um pouco maior experiência com esses caras e a gente segue o que preconiza a montadora, né? O Everton começou a carreira dele, ele trabalhava numa Subaru, né? Sim, eu trabalhei na AutoZar por 15 anos. Por 15 anos. Eu passei em todos os setores dentro da AutoZar, mecânica, proficina, gerência, etc. É, então, exatamente. Agora ele tá ensinando o japonês a construir carro. Não, ok, isso. Os caras fazem direito. A gente aprimora com a nossa utilização aqui pra não ter problema. Então, basicamente, nós viemos até este ponto aqui, certo? Que foi o upgrade. O que você já mexeu com o carro relacionado à manutenção e melhorias com um bom funcionamento. Exatamente. Então, nós viemos até esse ponto. Quando chegar aos 100 mil quilômetros, tem uma manutenção mais extensa. É, o Subaru, a versão motores EJ, né? Pra gente falar EJ, é o motor, primeira linha de geração do motor EJ, depois passou pra nova versão, que tem os motores F, FB, FA. FA é o motor turbo, FB é o motor aspirado. Aí já se extinguiu o sistema de sincronismo por correia, passou a ser tudo por corrente, né? Então, a fábrica preconiza pra essa motorização, aos 100 mil quilômetros, substituição da correia de sincronismo. Que, teoricamente, não popularmente dito aí pra vocês, a gente fala de correia dentada, tá? Eu já vi de tudo, correia dentária. É, não, mas tem... Não, é melhor o quanto que era pra trocar a correia dentada. Mas é bom a gente só falar que, às vezes, a galera só conhece como correia dentada. Então, o kit da frente aqui, nesse seu caso, você já quis adiantar isso antes, né? Porque o carro, ele é... A fábrica preconiza da seguinte forma, quilometragem ou por tempo. Então, seria 100 mil quilômetros ou 10 anos. Sempre 10 mil quilômetros ou 12 meses, o que vem ser primeiro. Tá, então, nesse... O carro é 2010? Estamos em 2020, infelizmente, estamos em 2020. A gente gostaria de estar em 2019 ainda, né? Mas 2020 tá... É uma paulada atrás da outra. Mas a gente vai sobreviver, todo mundo vai, a humanidade já passou por coisas piores, a gente vai passar por essa. Bom, vamos mostrar agora o que... Porque, assim, além da troca dessa manutenção, a gente vai fazer mais um upgrade no carro, certo? Aí, voltando de quando você comprou o carro, a nossa sugestão foi, já que você vai... Já tava provisionando, fazer a questão dessas peças que não são baratas... Exato, você já pode ir comprando aos poucos. Não deixa pra comprar no dia de fazer que você vai tomar um susto. Então, você já comprou o kit sincronismo, junto com o kit sincronismo, eles têm alguns padrões. Por exemplo, se eu pego a literatura técnica da... Por que o Subaru, ele fala que eu tenho que trocar a correia de sincronismo aos 100 mil quilômetros, né? Se você pega a avaliação técnica que eu pego aqui, tem que trocar todos os rolamentos, todos eles vão estar roncando, tem solidário que fica comprometido, ele pede pra você verificar. Ele não preconiza, é obrigatório trocar, mas enfim... Aí, a gente sabe. Se você pega um padrão europeu, junto com isso, você também substitui a bomba d'água, porque é a correia que toca ela ali, você aproveitaria a mão de obra ali. Aí, como você comprou lá fora, você já comprou isso... Foi aí o kit completo da correia, mais bomba d'água, da Gates Racing, né? E aí, entrou um outro quesito que eu tinha te adiantado. Eu falei, como nós vamos ter que substituir a frente, desmontando a frente do motor, e nós já fizemos a instalação de um radiador de óleo, vamos fazer um up de lubrificação do motor com uma bomba de óleo, que está aqui, a bomba de óleo desse carro vai na frente do motor, é bem fácil a substituição, não precisa tirar cárter, vai usar os carros, né? Ele tem um pescador que vai lá dentro do cárter, ele faz a substituição do óleo, vem por esse orifício aqui, aqui existe um rotor que vai bombear pra saída, que vai abastecer o motor. Então, esse carro aqui, ele vem com um rotor interno de 9mm, que é o padrão de fábrica desse carro. E aí, aqui dentro, você já vai perguntar, meu, dá pra ver se ela está boa? Eu perguntei isso, exato. Assim não dá pra ver. É, você olhando o problema... A gente poderia fazer uma aquisição de dados, né? Pra saber como está a pressão dela, como o motor, quente, frio, por aí vai. Mas isso aí me enganaria se eu, por exemplo, tivesse algum outro problema de turbo, de desgaste de hidroxifazio de bronzina, então ela vai refletir diretamente sobre a pressão dela. Então, como é que é preventivo e já vamos aproveitar a mão de obra? Eu te dei a sugestão de comprar uma bomba, que também é compatível, que é o que a gente mostrou nos motores, que é uma bomba de óleo da versão STI. Que aqui, esse rotor interno aqui, ó, que já é de 11mm, né? Então, o fluxo... Ou seja, a gente aumentou em mais de uns 15%, em média, 20%. De fluxo de óleo, né? E o interessante é que esse carro aqui, ele já tem consumo de demanda de óleo pelos comandos, são variáveis. E aqui, compromete a situação de arremata, e aí você começa a ver a atuação de AVCS lá, que eles não estão conseguindo ficar na mesma posição, ele tem que avançar igual, né? Às vezes é porque é um problema já de pressão de óleo, ou vazão de óleo, ou curto, um problema. Então, é um motor que realmente precisa de mais volume de óleo aqui, então já vai entrar o up junto de uma bomba de óleo da STI. Você tem várias opções de fazer esse tipo de compra, você pode comprar fora, meu irmão trouxe da Austrália agora, quando ele veio. Que foi o melhor cenário, né? Que foi o melhor cenário. Você comprou antes da explosão do dólar. Eu comprei antes da explosão do dólar, e a conversão para o dólar australiano é 3 para 1. Então, acabou ficando barato esse kit. Ou você pode vir e comprar também, por exemplo, na Street Solutions, que os meninos vêm lá. É onde o Everton pega as peças, você tem a opção de comprar, eles têm essas peças, a maioria, a pronta entrega aqui. Se eles não tiverem alguma coisa, eles encomendam para você. Ou na própria Subaru também, algumas coisas têm um preço excelente, exemplo, o cabo que nós vamos montar. O cabo que a gente está falando, vamos só mostrar para a galera aqui. Sim, chegou. Pronto só para tirar ele da embalagem, por um pouquinho. É, está lacrado. Está lacrado, nunca... Olha, dá para ver por aqui quanto tempo está no estoque. Olha isso aqui, olha. Isso aqui parece aqueles achados do Tel, galera. Cara... Aquelas coisas que o Tel acha que, meu, ninguém mais acha. Então, o cabo... O seu cabo rompeu aqui onde engata, no sensor inibidor do câmbio, onde mostra para o módulo que posição que está lavando. Porque esse é externo a transmissão, né? Exato. O seu cabo, ele rompeu bem na flange aqui, né? Exato. Enfim, vamos botar no novinho. Já era, vai durar mais milhares de anos. É. Lembrando a mesma coisa. Lembrando que não pode parar o carro na subida, colocar no parking e depois puxar o freio de mão, tá? Solta o peso no parking, não pode. Puxa o freio de mão com o carro no neutro, depois você coloca no parking. Isso para qualquer carro automático. Função neutro é somente para isso, tá? Para você tirar a carga do carro, da transmissão que estava acoplado lá. Ah, você despele, você vê que muda até o tacômetro. O RPM até cai. Exato. Descarregou. Puxa o pre-sacionamento, descarregou o lado para o par. Não vou dar nome aos bois de quem fez isso, mas manobraram o meu carro algumas vezes aquele dia. Uma vez, né? Para arrancar do carro. Aí depois na hora de tirar, meu amigo, não tem o que fazer, é só na força mesmo. Aqui, bom. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma correia dentada, né? O Felipe já comprou, o cara não brincou não. Gates é uma marca de reposição original e você comprou uma mais top que tem, uma Gates Racing, né? Nas medidas são iguais, ela é mais reforçada aqui. Ela é dedicada, ela é mais... Ela foi construída para carros mais manuais, né? Porque, na verdade, os carros automáticos começam a você errar, dar tranco ali, né? É que aqui no Brasil, se você for comprar Gates normal, custa... Vou dar um exemplo, tá? Custa mil. Se você for comprar Racing, custa às vezes muito mais. Quando eu estava fazendo a compra lá, a diferença era tão baixa que eu acabei optando por comprar o melhor kit possível que tinha lá. Então vamos lá, ó. Correia dentada e esse aqui é o principal. Isso aqui dentro do cenário de substituição do kit sincronismo é o item mais caro. É mais caro que a correia. É o que é o tensor hidráulico. É o tensor hidráulico. Ele que é... Ele é meio hidráulico, ele tem um pistãozinho aqui dentro e ele que mantém a tensão correta lá, né? Por mola, né? Aqueles que é fixo, igual alguns carros nacionais. Juntamente você vê em todos os rolamentos, né? Pra você ver, a Subaru nessa época aí ela mandava um rolamento, ó. Você vê, o de substituição. Tá vendo que esses dois rolamentos são largos? Tá vendo que aqui é um rolamento menor? É, dá pra ver o tudo, ó. Nossa, é verdade. Alguns casos deram um problema com esse tipo de rolamento. O apoio ficou curto. Nossa, coloca aqui só em cima pra galera. É, dá pra ver onde tá lá. Tá vendo? Olha o quanto que entra o dedo aqui, ó. E aqui o rolamento já tá pra fora. Tá vendo, galera? Olha só. É. Então você troca as duas folhas lindas, né? Nesse caso aqui, o menor de apoio que vai em cima também, o dentado, que vai embaixo aqui, e o tensor. Somado a isso, nós vamos substituir a bomba d'água que você comprou uma Gates. Veio no kit, né? Veio no kit, era um kit completo. Então, fechou a parte da frente, vamos fazer um loop de bomba de óleo, vamos substituir a bomba e esse kit se transgúrta a frente. Exatamente. Aí aqui o lubrificante. O lubrificante o cara só usa coisa top, né? Ah, eu pego lá na lojinha, né? O Lucas que me perdoe, desculpa, Lucas, mil perdões, mas eu peguei 5 litros de Motul 8100. Eu sempre usei o 8100. O Everton falou que esse carro é aceitável usar o 6100. 6100 atende perfeitamente. Perfeitamente. Mas, como a gente tem a facilidade de pegar lá na lojinha e depois ficar brigando, porque cada um paga metade, né? O Lucas pagou metade, não gostaria da canta. Eu paguei metade, saiu mais barato. Acabei pegando desse aqui. Esses carros, que o arrefecimento é uma coisa crítica, galera. Eu prefiro usar os produtos da curva A, que são os produtos mais caros, mais recomendados. O Everton aqui, quando se trata de Subaru, de manutenção e tudo mais, ele também utiliza os produtos da Motul, certo? Para arrefecimento. Temos na lojinha, link está na descrição do vídeo aí. Quem é membro tem desconto. Acabei pegando isso lá e peguei também um bujão magnético, certo? Que o Everton tinha recomendado para colocar ali, que o meu acho que ainda estava original. Eu trouxe um aqui para trocar. E lembrando aqui, para o Subarinho, sempre versão turbo, cara, sempre utiliza o filtro de óleo original, cara. Tem uns macetezinhos aqui dentro, que eu já vi. O pessoal pega os catálogos, existe muitos catálogos de fabricantes grandes aqui, que eu vejo que eles falam, é aplicado. Mas quando você vai estudar as válvulas internas, que abrem quando passa a demanda de óleo, de retenção, eles não atendem, cara. Então, assim, não é caro esse filtro de óleo na concessionária, eu compro tudo na própria concessionária. Então, tem um copo grande. essas coisas valem a pena. É, existe um para cada motor. Por exemplo, você pega esse filtro de óleo, atende esses motores EJ, EJ25, EJ20, os motores de correio e tal. Você pega o motor FA20, que é o do WRX, turma, é um outro filtro de óleo, você pega uma Forrester, é um outro filtro também diferente. Não é caro, é bem tabelado, custa 70 e pouco reais esse filtro de óleo, não é funcionário. Vale a pena você pegar o origem. É, puta, cara, vale a pena, não dá, você não fica com dúvida, se você tem um problema de verificação com uma fadiga no filtro e por aí vai. E aí, fugindo um pouquinho da plana de manutenção, isso aqui foi na primeira listinha, né? Esse daí já era para a gente ter trocado, mas demorou para vir lá da Austrália. Válvula, ball off, essa válvula é bem legal, você consegue ajustar ela com pressão, troca as molinhas, é porque a original do seu carro, ela é de plástico. Ela está aqui, Está vendo? É, alguns carros que quando vai fazer remap, é a mesma coisa do WRX, algumas não suportam a pressão. então, no caso, é um upgrade, vai, estético até, se bobear, né? Eu lembro quando você comprou o carro, era meia noite, ele me mandou um monte de link, falei, cara, para, você vai se perder, Subaru é um Lego, cara, tem tanta opção. Na verdade, eu falei que eu comprei o Subaru, eu comprei essa foda, e se é por causa disso, porque uma coisa que é muito legal para esses carros, é o que o Everton falou, é um Lego. É, você pode comprar, tem coisa muito boa, e assim, plug em play, tá? Não é aquelas coisas tipo assim, não, compra, serve em Subaru também, é feito para determinado modelo, você vai pegar, vai tirar o original, encaixar outra, e sair rodando com o carro. Galera, eu queria que você escrevesse aí nos comentários, o que vocês querem ver mais aqui sobre a Automotec, esse conteúdo que ele traz de Subaru, que é super educativo para vocês que estão vendo aí, a gente não encontra isso na web, né? É difícil achar essas informações que o Everton passa para a gente, então escrevam aí nos comentários o que vocês querem ver em relação a isso, o que mais que a gente pode trazer aqui da Forrest de conteúdo para vocês, né? A gente vai fazer, ainda vai mostrar a questão do remap direitinho com a CF, vamos fazer a partir da suspensão desse carro que o Everton já tinha me alertado, quando comprou o carro precisava fazer, agora, agora, assim, o Everton falou assim, você vai tirar esse carro daqui e vai levar lá para impacto para fazer a suspensão. Então assim, o carro já está com 90 mil quilômetros e eu só fui feliz com esse carro, de verdade, eu só fui mais feliz com esse carro aqui do que com a minha própria Passat que eu tinha antes, por incrível que pareça. É, mas é que o difícil é... E a minha Passat tinha 40 mil quilômetros. Você falou que eu tinha a sugestão de comprar o carro, sim, porque é um carro que a gente pega algumas coisas que já mostram, é um carro que foi mexido em motor, que foi mexido em câmbio, às vezes a manutenção inadequada, a tentativa de correção inadequada é o que compromete a durabilidade desses carros, né? Às vezes a abertura de um motor montagem de forma incorreta e tal, quando alguém pega isso, você tem que ir mais certo abrir e fazer de novo, isso não é um custo altíssimo. Então nesse caso aqui, era um carro que estava parado, esse carro, lembra que eles falaram? Ele estava parado, era uma menina, tudo mais, o pai deu para a menina usar, o pai usava, passou para a menina, ela comprou um outro carro, o carro ficou jogado praticamente, você pegou e deu uma levantadinha e estava usando. Aí sim, tem um histórico que o carro não foi abusado nem negligenciado, aí ok, aí você faz esse custo e é um carrinho super confiável. Exatamente, então você, quando for comprar o carro, se atente a alguns detalhes, esse carro tem lacre de turbina, essa turbina já foi removida, não dá para pôr o lacre de novo, então já era, perde o lacre, você vai ver muita coisa, bagunçada aqui por cima, você pode ver que ó, fiação todinha original, nada mexido, nada de gambiarra. Como qualquer carro, a sugestão é, procure saber o histórico do carro, às vezes a aparência engana, a aparência engana, então assim, quilometragem de painel engana, a gente consegue verificar na versão de turbo histórico, de quilometragem pela central, esse carro não baixa óleo, na verdade, essa vez agora, eu completei meio litro de óleo, mas o tipo assim, não foi nem meio litro, foi 350 ml, eu coloquei de óleo, porque eu achei que estava um pouquinho baixo, mas pô, a gente coloca um óleo, a gente coloca óleo aqui para 10 mil, certo? Sim, exatamente, a gente coloca o motor 8100, ou seja, baixar isso de óleo, pelo amor de Deus, é nada. Ele baixa ainda, esse consumo que é o natural, pela quilometragem que você utiliza o óleo, é normal, porque querendo ou não, ainda, na fase que o motor ainda não esquentou, ele já, com o pistão ainda não expandiu, no selo 100% do cilindro, pode ser que passe, vai com o net, é uma queima mínima ali, de óleo, que é totalmente dentro do... Exato, que é meu, em 10.000 km, 350 ml, é nada. Bom, né? Bom, bom, doutor Everton, vou deixar então o senhor trabalhar, o próximo vídeo do canal, vai vir aqui com esse carro passando no dinamômetro, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, e talvez já a suspensão, não sei se eu vou conseguir gravar o nosso suspensão, mas o carro vai sair daqui, vai fazer a suspensão lá, beleza? Galera que quiser, os contatos do senhor Everton estão aqui, na descrição do vídeo, muito obrigado Everton mais uma vez, pela aula para a galera, que isso falta muito aqui, se todo mundo pudesse dar essa aula, não importa do carro que for, seja de um Gol, de um Vectra, de um Subaru, não importa, isso é importante, a gente adquirir conhecimento, para poder cuidar bem dos carros, que todo mundo que assiste o canal, gosta igual a gente, Valeu, obrigado pela força, a galera que quiser ver, esse carro aqui já foi para a pista, meio escondido do Everton, ele falou que esse carro não era para colocar na pista, mas a gente foi dar uma volta, só para ver como se comportava, o 4x4, clica aqui e dá uma olhada, erros e spoilers para os membros aqui, bolinha para se inscrever aqui no canal, ou clica aqui em cima, dá um pulo lá na lojinha, onde somos o maior distribuidor de óleo online, valeu, obrigado Automotec, tamo junto.